Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro e hoje eu trago para vocês, gente, já comer o medalhão de banana no palito envolvido com queijo mussarela, gente, é uma delícia, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês passo a passo e essa receita é uma opção aí para você estar fazendo para enfeitar a mesa de Natal, tá? Para estar servindo aí de petisco para os convidados porque fica muito gostoso e é perfeito. Então, para começar aqui, eu tenho as bananas, tá? Que eu já estou adiantando aqui, aproveitar agora o silêncio, né? Aí, lava as bananas bem lavadinhas, aí começa a cortar as bananas, assim o tamanho desejado, tá? Eu corto assim, ó. Mais ou menos de um dedo. As cascas das bananas, não joga fora, faz um chazinho para estar tomando à noite, faça uma cataprasma que fala, né? Uma pasta para passar no rosto, chá para passar no cabelo. A casca da banana é rico em potássio, magnésio e faz muito bem para a nossa saúde. Então, ó, vou descascar as bananas, tá? Aí, aqui no caso, eu não vou usar essas daqui, eu só vou usar as maduras, tá? Aí, tá aqui, ó, as bananas. Aí, vem com o queijo, ó, e vai colocando o queijo aqui todo em volta, assim, ó. E vai dando um apertinho assim de leve, ó, que aí segura, tá? O queijo segura aqui, a mussarela. Ela quando tá, assim, fora da geladeira, ela fica um pouquinho molinha, né? Aí, ela consegue segurar aqui, ó. Envolve a banana todinha com queijo. Agora, eu vou colocar ali um pouquinho no frizz, para a gente vir agora para a segunda etapa da receita. Tá feito assim, ó, tudo aqui arrumadinho, tá? Lava os palitinhos bem lavadinho, corta os palitos grandes no meio, tá? Tem um vídeo eu explicando, aí corta no meio, aí vem aqui, ó, na banana, com delicadeza, ó. Aí, coloca tudo no tabuleiro, e vou levar para gelar. Olha que lindo! Eu só vou deixar para gelar só um pouquinho, e já volto com vocês. Bem, meus amores, aqui na bacia, ó, eu coloquei aqui, ó, duas colheres de farinha de trigo, pode ser amido de milho também, um pouco de canela e açúcar, tá? Aí, ó, já comecei aqui a enrolar, ó, enrolar, aí vai ficar assim, ó, desse jeito. Aí, vou estar agora, mostrando para vocês aqui, ó, porque a banana, ela enrola, né? Aí, tem que ter muita delicadeza na hora de colocar aqui a massa. Só fazer assim, ó. E já jogar ali no açúcar, na canela e na farinha de trigo. Que aqui é que a gente vai montar, moldar ela. Aí, depois é só ir fritando. Fritando. Nossa, na hora de comer isso daqui, isso é melhor do que rabanada. Tá vendo? Bem, meus amores, já estou fritando aqui, ó. Você está dando para você escutar o barulhinho? Olha que coisa linda! Aí, meu esposo já está doido para experimentar, que eu vou dar um pedo experimentar. Porque, às vezes, eu gosto de ver isso para ver se está bem assadinho por dentro. E olha como fica lindo, gente! Isso aqui é uma maravilha! Ô, trem bom! Ainda tem esse aqui todo para me montar, só que não dá para ficar muito tempo aqui, né? Porque aí tem que colocar ou na geladeira ou já ir fritando. Gente, eu fui a primeira a dar a mordida. Olha! Meu Deus, é muito bom! Olha que delícia! Então, meu esposo, está passando mais açúcar e canela. Isso aqui está farinha de trigo, tá? Ei, ei! Nossa, como é assim mesmo? E agora, esse aqui é o último. Gente, esse daqui fica muito gostoso. Parece até um sorvete de palito, né, mamãe? É. Você já vai ficando com aquele gostinho do açúcar, conforme você vai moldando aqui, ó. O açúcar e canela, meu pai do céu, fica bom demais. Deixa eu olhar ali, assim, para queimar. Bem, meus amores, graças a Deus terminei, tá? E falar para vocês também que vocês podem fazer com aquela massa assim, a mais firme de pizza também, tá? Porque quem não tem prática, aí, para enrolar, é só vocês pegarem assim, como se estivessem montando uma coxinha e moldar, tá? Aí, pode estar fazendo assim também e passar no açúcar e na canela, que também dá certo, tá ok? Tá? Para quem entende que tem muita dificuldade. Então, agora a gente está falando. E olha só, gente, o queijinho derretendo. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é bom demais. Não tem como não gostar. E fica desse jeito, ó. Bem crocante. Tudo assadinho por dentro. Uma delícia. Espero que vocês gostem muito dessa receita. Se gostar, se inscreva no canal, compartilhe para mais gente estar conhecendo o meu canalzinho, porque eu estou doida para crescer, tá? Para estar ajudando a minha família. Todos nós precisamos, todos nós temos um sonho. E eu quero realizar o meu sonho de crescer. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus. Vou deixar a receita da massa na descrição do vídeo. E opções de vídeo na descrição. Beijo no coração de todos, tá? E fiquem todos com Deus. Que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas mesas. E isso daqui é uma opção de venda também. Vocês podem estar colocando nas bandejinhas e estar vendendo, tá? Vocês podem estar vendendo a R$2,50, a R$3,00 cada um desse daqui. Grande. Tá ok? Beijo no coração. Que esquece. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui. Fiquem todos com Deus.